o segundo de como pegarem todos os dias faz novidade de movimentação cara o gesto foi para o x draco tts vany botou para o jet foi pna sd foi pna basicamente é isso o marqueteiro não pô conteúdo de qualidade velho o óleo dropa dia é o logo dropa de labirinto também mas para mim é válido comprar pílula e hora